e o dinossauro os dinossauros não foram extintos não galera tem um aqui ó esse dinossauro é muito perigoso para as baratas para os insetos como de perto e ó que espécie de nossa hora essa aqui galera vamos ver se vocês adivinham essa aqui tá vivo galera mano tem que correr para o outro lado velho o amor também não sei se tá morto não se fingiu de morto velho se viu caralho né e tá eu não sei porque que tá meio lerdão a mãe não se enfia aí você vai acabar morrendo velho e ela acaba morrendo ali velho e aí e aí e aí só rabinho virou para fora então tá bom né é isso aí esse foi o vídeo de hoje a lagartichona monstro visto de perto sempre parece gigante né galera espero que não morra esse bicho é muito top galera porque ele come inseto ele come barata como até escorpião galera quando fica um pouco maior né nesse tamanho não sei o que que eles comem tanto mas acho que nesse tamanho já já comem os pernilongos aí já contra as pragas tamo junto esse foi o vídeo de hoje até mais visita inusitada aqui na minha casa